Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, eu vou ensinar hoje pra vocês como fazer capa banner para o seu canal de uma forma fácil, utilizando uma plataforma que é totalmente online. Não precisa pagar nada pra isso. E é muito simples de fazer, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. É no computador. E é isso. Então gente, eu abri o navegador, vou escrever o nome Canva e vou apertar nesse aí de baixo, como vocês estão vendo. Aqui eu já tô na minha conta, que eu já tenho, mas eu vou escrever agora o nome Arte para o canal do Youtube, que já vai aparecer tudo certinho. Esses daqui que aparecem são exemplos de como você pode fazer ou se você gostar de algum desses, você pode mudar só o nome e acrescentar o nome do seu canal. São esses que tem. Eu tô descendo aqui pra vocês verem que tem várias opções de quem tem canal de maquiagem. E o bom desse aplicativo é que ele é muito fácil de usar. Então, tenho certeza de que vocês não vão ter dificuldade. Eu vou abrir um aqui e vou mostrar pra vocês como é fácil de editar. Eu vou usar esse Eu vou começar mudando o nome Eu vou colocar esse nome aqui mas é como um exemplo Vocês podem colocar o nome que é o seu canal de fato Eu coloquei moda feminina É... Você pode tanto mudar a fonte da letra que fica logo ali em cima E colocar a letra da sua preferência Lembrando que também você pode mudar a cor É... O jeito que você quer que ela fique Pode ficar um pouco inclinada Vai do gosto de cada um Pode aumentar, diminuir E acrescentar a foto Você pode apagar Vem em elementos E... Adiciona esse Esse ícone aí Que tem no nome quadros E... Nesse meio aí Você vai acrescentar a sua foto Ela vai ficar do tamanho certo Eu vou pegar uma E colocar pra vocês verem E vocês podem posicionar a foto aí Caso a foto de vocês seja maior Porque a minha não é Então não precisa modificar o tamanho Só ajeitar a forma que ela vai ficar Pronto Isso é muito importante Vocês tem que ter Essa ferramenta No caso essa foto De como vai ficar O tamanho da sua capa No YouTube Tanto no computador Como no celular Isso é muito importante Pra vocês terem noção De como ele vai estar Então eu vou deixar disponível aí embaixo Pra vocês terem acesso E... Quando for fazer Não ter dificuldade Porque é melhor Assim não tem erro Eu coloco Vou ajeitando Até ficar do tamanho certo Tem que ficar no meio certo Eu vou fazendo isso Várias vezes Até eu ver Que ficou Certinho Nesse retângulo Aí Então Nessa mesma parte aí De elementos Vocês vão digitar o nome Instagram Vai aparecer o ícone Do Instagram Vocês vão pegar Arrastar Colocar lá Diminuir Do tamanho certo Que vocês acharem Que tá bom E... Posiciona certinho Aí E... Agora eu vou em Texto Adicionar um subtítulo Apago E coloco O nome do meu Instagram E coloco Abaixo Diminuo um pouco Pra não ficar Muito grande E passar do tamanho Que eu quero Ali eu vou apagar E colocar Sejam bem-vindos Agora eu verifico Agora eu verifico mais uma vez Se tá do tamanho certo Como vocês estão vendo Já tá Do tamanho certo Volto Agora eu vou colocar o nome Do meu canal Vou acrescentar uma fonte Eu gosto de usar Essa fonte aí Que eu acho Que fica bonito Colocar um pouco Mais pra cima Aí eu aperto Nesse nome Efeitos E... Vou adicionando O que eu achar Que ficou bom Tem vários aí Como vocês estão vendo E vai mudando A forma da letra Esse eu achei Que ficou bom Então eu deixei ele Posiciono mais uma vez Veja se tá do tamanho ideal E como vocês estão vendo Tá do tamanho Lembrando que também Pode mudar a cor de fundo Eu deixei branco Porque eu não quis mudar Ficou assim mesmo E... Você pode adicionar também O ícone do Facebook Caso você queira colocar Eu vou colocar grande Pra vocês verem Como ficou Ele ficou assim Agora é muito fácil Só baixar a foto Você pode escolher PNG, JPEG Qualquer um desses aí Que você quiser É só baixar E tá pronto Muito fácil de fazer Como eu disse pra vocês E... É isso Gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que eu consiga ter explicado De uma forma que vocês entendam É... Espero que vocês tenham gostado Você que assistiu até aqui Comente aí embaixo O que você achou do vídeo É... Dê o like E compartilhe com pessoas Que você conhece Que tem canal também Tá iniciando E não tem muita informação De como criar uma capa Então... Envie esse vídeo Pros seus amigos E até o próximo vídeo Eu já gostei E aí E aí No